Ele é vegano, sem lactose, sem glúten, livre de todos os que existirem alestia. Ele é a base de óleo de coco e amido de mandioca. Temos a nossa água de coco integral, que é sem adição de produtos, só água de coco, e a nossa manteiga vegana de ervas finas. Caramba, pode provar? Posso provar? O público vegano está crescendo? Muito. Muito? Muito. Muito. Mas eu acho que o que é muito interessante também a gente ressaltar, que não é somente uma questão de saúde para muitos, né? A lactose, o bruto. Tem pessoas que não podem realmente comer. Então, para este público, ter os produtos que possam substituir os tradicionais é realmente uma grande maravilha. Esse público hoje, qual é a faixa etária que está maior? Todas? Todas. Todas. Com a evolução da ciência agora, esse desenvolvimento de vários outros produtos. Aprovado. Boa, né? Agora você vai me oferecer manteiga? Isso, eu vou te oferecer manteiga. Não temos uma faixa etária específica. Não? Não, não. Porque hoje a gente sabe sobre a lactose, a intolerância à lactose, a intolerância ao glúten, e tem muita criança que também tem esse problema. Muitas, muitas. É muito variável. Sem falar das pessoas que têm tibetis, outras doenças. Também, né? Que bom que tem esse produto hoje. Essa fábrica fica onde? A Qualicoco. A Qualicoco foi fundada em Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. Hoje nós temos a nossa filial em Alagoas também. Já estamos no mercado há mais de 30 anos. E aqui é a nossa água de coco integral. Sem adição de nenhum outro produto. Esse eu posso comer também. Ótimo, né? Tudo bem? Eu quero te prestar mesmo para o meu requeijão. Ah, esse é nosso almoço, né? Tudo é bom, maravilhoso. Que bom que você gostou. Esse é o nosso requeijão vegano, tá? Sem lactose, sem glúten. Sem lactose, sem glúten. A base de óleo de coco e amido de lã de óleo. Vamos ver se vocês vão aprovar. Você já conhecia isso? Sabia que existia de coco? Também não. O requeijão não. A manteiga já usa. A manteiga já? Nós fizemos o lançamento desse produto agora. Na última, natural técnico. É recente, então? É recente? É recente. O requeijão? Sim, sim. Requeijão, sim. E a gente encontra fácil esses produtos? Nas principais redes de supermercado. Tem, então tá. Vou procurar, vê-se aí. Aprovado? Bom, né? Agora vem a aprova a décimo. Já vou até fazer pedido para vender na panificadora. Aí, ó. Tá vendo? É produto novo, tem que colocar logo, né? Tem que ser a pioneira. Tem que ser pioneira. Parabéns pela iniciativa da empresa, viu? Eu vou procurar também para começar a consumir. Obrigado. Imagina. Obrigada.